Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Mais uma vez aqui no canal jogando um joguinho de graça que tá aqui na descrição o download dele, beleza? Vamos lá, é Marvel Super Heroes, deve ser bom, vambora Marvel é bom, vamos lá, new game, tá Eu sou, ah, eu escolho aqui o personagem, tá, beleza Não, eu quero jogar de, vou jogar de, o que é bruto, hein Vou jogar de Hulk, Hulk é bruto Vou cair na porrada, tá o Thanos, pegou todas as paradinhas E tá se transformando num deus, foda-se o mundo, vamos cair pra porrada, foda-se o resto E todos os efeitos sonoros do Marvel Super Heroes, o jogo de porrada da Capcom dos anos 90, cara Olha isso, que viagem Tá, beleza Ó, ó Ó O que é isso? Brutal, o que é isso? O que que isso faz? Não faz nada se fosse assim? Então toma Eita Toma Caralho, maneiro Toma Eita Moleque, o que é bruto, hein Toma, filha da puta Vamos lá Caralho, ele é bruto, ele agarra Caralho Eita Muito maneiro Toma Caralho Caralho, muito maneiro Nossa, o pulo totalmente controlável Ó Será que ele pega a árvore? Pega Meu Deus Toma Eita Desculpe Eu sou Caralho Olha isso, cara Que isso aqui é muito brutal, moleque Toma Olha, toma Joguei tudo longe Vai tomar a árvore Toma, filha da puta Não sei como eu fiz isso Tá bem Vou pegar esse bagulho aqui Toma Caralho Hulk Brutal Caralho, variou o combo Ou não Vai cagada Não tô Que faz o que Eita Toma Eu acho que tem alguma coisa fazendo isso Não sei Um, dois Caralho Vários movimentos De personagem Ai Vai da puta Toma Toma Tá doidão Toma Filho da puta Vai pagar Que que é isso Caralho Por que eu arranquei um pedaço do chão Não tem ideia Ah Ele É o comando de magia Que ele faz isso Olha isso Que isso, cara Derrubei a árvore, moleque Caralho Cara, parece que eu meti Um meteoro na cabeça dos outros aqui Cara Maneiro Caralho Vem essa chinela ali Toma Filho da puta Ah Ah Diabo Toma aqui uma pedrada Pra vocês Troca Caralho Acertei todo mundo Na pedrada Ih Mané O fanático Ou o Juggernaut Na galera Chama o Juggernaut Pega a árvore Não pega, tá Ih, vem Embrazado Morre Eita Larga essa merda Caralho A vida dele Melhor eu fugir pra cá Peguei Ai Peguei Taca pedra nele Ai Toma Vem cá Hum Caralho Joguei longe Tomou porrada Otário Moleque O Hulk é muita brasa Muito geral Vamos experimentar o Homem-Aranha agora Galera Toma Que isso Caralho Engravei Ah Esse defende também Caralho Caralho Homem-Aranha Embrazadão Moleque Que porrada Ai É da puta Toma Morre Não tem nada assim Assim tem Você tira a teia Ah Atira aí Maneiro Caralho Olha que foda Moleque Brutal Hein Você tá aqui Que roubado Mano Caralho Que porra Essa Toma a ajuda dele Como é que é Ah Um x pra dois lados Nada de mágica Moleque Bem tenso Esse aqui é melhor Que o Hulk Eu diria Mais rápido Caralho Não tenho ideia Do que eu fiz ali Mas tudo bem Caralho Muito brabo Toma Boom Toma Ai Caralho Susto Ai Caralho Também Também Esse é Estou Estou Alto Longe Pra caralho Vai Moleque Esse macetinho Aqui Do Candidato Dinossauro É Universal Vou te falar Toma Caralho Ai Ai Toma Caralho Não gravei Caralho Vem Ai Errei Só O time Não pegou Ah Tava Acertado Tava Acertado Não dá Nada de Dano Filho Da Puta Toma Toma De ferro Aqui Achei Me fraco Ele Tirando Isso Aí É Bom Né Pra Caralho Até Eta Tá Que bom Isso Aqui Caralho Caralho Vai Filha Da Puta Toma 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 Olha Esse ataque Que é Bom Demais Até Eu diria Toma É a Defesa Dele Ai Ai Mas já Um chutão Ai Morri Já Vem cá Então Vamo Brincar Bota A mina Aí Brutal Eta Fugi Caralho Doutor Doom Moleque Caralho Dois Doutor Doom Um monte Até Ai Fudeu Caralho Esse Moleco É o Pior Pra Bater Nele Foda-se Macete Ai Morri Caralho Sai Toma 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 Caralho Fora Esse Pior Defesa Né Ah Fudeu Toma Não era bem Isso que eu queria Fazer Ai Caralho Capeta Ruim Não tem como Desce Verino é ruim Toma Ai Capeta Caralho 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 Toma Matei a cópia Agora é só matar o verdadeiro Falta pouco Falta pouco Ah é Pegou dois tempos Ouia Só mais uma Cheiradinha Caralho Matei Era tudo mentira Enganaram Porra Foi um alado Caralho Olha ele ali Esse é verdadeiro Caralho Ele veio na Na cadeira Sério Tá na cadeira Cara É uma acertada Ai Toma Ai errei Ai errei Porra Tá de brinquedo Chutimido Tordum Macete Toma Toma Pô Isso era pra ser difícil Tá de brinquedo Chutimido Toma Salvadorão Ih caralho Agora que tá valendo Agora que é o sério Memmo Ai fodeu Sai Vem com foguete Nas costas Embrasado Bato 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 Não dá dano Cara Ai passei Direto Toma Tua porradão Na cara Muito maneiro Tá apanhando Bem galera Então é isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá like no vídeo A gente só nos favoritos Beleza Dá uma olhada Também aqui na descrição Que tem coisas lá Como o jogo Pra você baixar também E se divertir aí Beleza Porque esse aqui é maneirinho Dá pra brincar Beleza Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau Tchau Tchau